Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Santos, estamos aqui para mais um vídeo do canal Portugalizando, um canal que fala sobre Portugal, sobre o que vem acontecendo aqui no velho continente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as medidas que foram implementadas aqui em Portugal, que entrou em vigor no dia 16 de março e que está sendo aí muito motivo de dúvidas relacionado a essas medidas, beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, beleza? Então pessoal, sem mais demoras, sem mais enrolação, nós vamos falar aqui a respeito das medidas que foram implementadas em Portugal, vamos falar sobre o texto aí, fontes e informações do site Visit Portugal, que é o site de Relações Internacionais e Turismo de Portugal, nós vamos falar aqui sobre essas medidas, foi atualizada aí no dia 28 de março de 2022 e já começa ali no quesito acessibilidade, você pode na acessibilidade chegar em Portugal por avião, via terrestre ou por mar, mas vamos ser mais específico aqui no quesito avião, o que você precisa, né? Primeiro, para viajar para o Portugal continental, né? Portugal continental, países, por exemplo, Brasil, Canadá, Estados Unidos, tem vários países que estão lá relacionados, vou deixar o link aqui do site na descrição para você ter mais informações sobre isso, para você não ser pego de surpresa, beleza? Então vamos lá, países com voos autorizados para viagens não essenciais também, sob reserva de confirmação de reciprocidade, por exemplo, países como Arábia Saudita, Maréia, Chile e Colômbia, entra aí nesse esquisito. O que eu quero falar aqui para vocês? É a respeito da obrigatoriedade, o que eu preciso apresentar para entrar no Portugal continental? Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar seria o certificado digital Covid da União Europeia. Eu vou ser bem mais claro aqui, bem mais sucinto nesse assunto, no quesito Brasil, que a maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos estão no Brasil, quero ir para Portugal e quer saber mais informações. No Brasil, onde é que entra nisso daí? É isso que me interessa. Então eu vou ser bem claro aqui a respeito disso. O Brasil, o ConectSUS, ele não é aceito aqui em Portugal, porque, como eu disse aí, há países que tem uma confirmação aí da reciprocidade, e o Brasil não tem esse quesito, reciprocidade. Por exemplo, Portugal só aceitaria o certificado do ConectSUS se o Brasil aceitasse o certificado da União Europeia. Como o Brasil ainda não aceitou, já vi informações lá que o Itamaraty ainda está em processo de análise dessas informações para se aceita ou não. Então, enquanto é isso, brasileiros vindo aqui para Portugal não estão isentos do teste. Do teste, seja ele antígeno, seja ele o PCR. Você vai ter que utilizar, vai ter que fazer o exame na mesma, beleza? Então, vamos lá. O que é obrigatório apresentar? Primeiro, eu já disse, o certificado digital da União Europeia, você também pode trazer ou teste na PCR negativo ou teste na AAT, similar, até 72 horas antes do embarque. Ou a novidade aqui, agora que nós temos a novidade, é o teste rápido antígeno. Esse está aceitando, teste rápido. Nós orientamos muitos dos nossos clientes a não fazer o teste rápido devido... não está sendo aceitado. Eles estavam pedindo com prazo mínimo de 48 horas. Mas dentro dessa resolução nova, o teste rápido antígeno laboratorial até 24 horas antes do embarque de acordo com a lista da Comissão Europeia. Todas essas informações, todas essas informações, tu vai ter lá no site www.visitportugal.com, beleza? Então, vamos lá mais pra frente. Então, outra coisa a respeito das vacinas, as vacinas autorizadas. Então, são aceitas as vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, como, por exemplo, as vacinas Corbinat, que é a vacina da Pfizer, a Novavax, as Pikevax, que é a conhecida como a Moderna, né? A AstraZeneca, as Janssen, a Sinopharm, que é a Velocel, a Sinovac, que é tão popular, a Coronavax também aceita, a Brafate Biotec, a Verite Pharmaceuticals, Fiocruz e R-Farm. Então, essas são as vacinas que estão sendo aceitas aqui em Portugal. Bruno, mas eles estão aceitando a Coronavax, o meu certificado está com a vida da Coronavax. Eu posso trazer o meu certificado aqui pra Portugal? Pode, perfeitamente, ou você não vai ter problema nenhum. A única questão aí que eu disse é a respeito da viagem. Pra viajar, eles não estão aceitando. Ou seja, você não vai ficar isento de fazer o teste do Covid, simplesmente porque você tem o certificado digital ou o ConnectSUS, como queira, pra apresentar. Vai ter que apresentar os dois, nesse caso. Se a companhia aérea exigir, como eu falo a muitos dos nossos clientes, eles têm total autoridade pra dizer quem vai embarcar e quem não vai. Mas é interessante você ter essas informações para que você não tenha nenhum problema relacionado ao seu embarque, beleza? Então, vamos lá para mais informações relacionadas a isso, beleza? Então, nós precisamos aí falar a respeito do que precisa ter no seu teste antígeno ou no seu teste do PCR. É, vamos lá. A chegada, a primeira, a chegada em Portugal no aeroporto pode haver controle de passageiros. Ah, chegou em Portugal. Pode ocorrer de você chegar ali no ato da imigração e pedir, pedir o teste novamente, beleza? No embarque da mesma maneira. O resultado do teste, que é isso que interessa pra você. O resultado do teste, ele tem que ser realizado em ambiente laboratorial, né? Que é realizado em ambiente laboratorial. Deve incluir, por exemplo, o tipo de teste realizado, as informações que tem que ter o papel, o nome do passageiro conforme o passaporte, data de nascimento, e identificação clara, identificação clara do laboratório, incluindo certificação. Data e hora em que a amostra foi recolhida e o resultado explícito. SMS não é o formato válido, beleza? Ou seja, vou mandar pra você por SMS. Não vai ser aceito. Tem que estar em papel bem bonitinho. Testes rápidos de antígeno, aceites apenas de acordo com a lista de comissão europeia. Então, vai lá no site lá, nesse daí que eu falei pra vocês, eu já falei que vou deixar anexado, www.visit.portugal.pt, que você vai chegar a essas informações. Os passageiros que não apresentarem o teste de acordo com os requisitos, devem efetuar novo teste à chegada antes de entrar em território português e expensas próprias. E devem aguardar o resultado no espaço designado para efeito no interior do aeroporto até obter o resultado. Ou seja, você ainda tem aí uma segunda chance. Se o Tetraest não for aceito, vai ter que fazer um novo aeroporto. Por isso que a gente sempre fala a respeito de chegar no aeroporto, chegar com antecedência, pra que se houver algum problema, alguma dificuldade nesse sentido, pra você ter tempo hábil pra estar resolvendo. Ah, Bruno, mas vai demorar muito pra receber o teste. Não. Teve casos, cliente nosso aqui, que viu agora há pouco tempo o teste, que demorou meia hora pra pessoa receber o resultado, beleza? E vai lá falar que precisa, é caráter emergencial, e você vai conseguir fazer. Se o estrangeiro deseja fazer o teste de Covid-19 à chegada, antes da partida ou em qualquer altura em Portugal, Continental ou Madeira, você poderá fazer no aeroporto, no laboratório certificado pela Direção Geral de Saúde. A lista vai estar disponível lá no site, nesse site aí que eu passei pra vocês. E tranquilamente você vai conseguir resolver essa situação, beleza? Então acredito aí que essas devem ser umas informações muito boas pra vocês nesse sentido. Se você gostou aí desse vídeo, dessa breve explicação, você queria saber qual o site que você deveria procurar esse tipo de informação, que você não sai, não tem dúvida qual é a vacina que seita aqui em Portugal, é esse site aí, deixei aí na descrição do vídeo, vai lá, acessa, pega todas as informações ali, essas são as informações que são válidas, não procure informação em A e B, e sim em sites confiáveis, beleza? Então é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos, e deixa aí no seu comentário sugestão para novos vídeos, o que você está realmente querendo fazer, a gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás, e vai trazer essas informações aqui pra você em base de vírus, é isso aí, portugalizando aí de volta na área, colocando pra vocês aí informações, fidedigmas, informações confiáveis, beleza? Então, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!